Fala aí galera do canal Plana de W, tô aqui no meu banheiro porque hoje eu completo uns 5 meses do meu transplante capilar e como vocês podem ver, ó, o meu cabelo tá crescendo bastante, né? Só que a cada um mês, né, uma vez por mês, eu tenho passado a máquina 2, tá vendo? É a 2? É a 2, ó Eu passo a máquina 2 no meu cabelo inteiro pra ele nivelar, né, deixar ele crescer por igual porque, ó, como vocês sabem, vai crescendo uma parte mais do que a outra, até igualar E, ó, já tá começando a igualar, como vocês podem ver, lembra do meu último vídeo com 4 meses? Ó, ele já tá crescendo, eu tô dobrando a cabeça pra vocês verem com o fundo, né, pra vocês conseguirem comparar Pode ver que aqui cresceu já um pouco mais do que, por exemplo, aqui Mas ela já tá igualando, ó, cada vez mais tá ficando mais igual ao longo do mês E, ó, pra vocês darem uma olhada, eu vou dar um giro de 360 graus pra vocês verem, ó, como é que tá Viram aí, ó? E, ó, dá uma baixada Gostaram? Tá muito legal, né? Eu tô muito feliz e muito empolgado com o resultado, galera E continuo aqui, ó, usando o meu shampoo Spectrum da CMC, tá vendo? Ó, CMC Leve E esse daqui é o que eu mais tenho usado, tá bom? Eu comecei usando o Volumax e tô usando o Spectrum, ó, o Volumax eu ainda uso também Mas só que de vez em quando, uma vez por semana E eu uso o Spectrum junto com o nosso, nossa Finasterida e Minoxidil, tá? Esse daqui, ó, pra vocês, esse daqui eu também tô usando, ó Então, é basicamente esses três produtos aí que eu tô usando, ó O Minoxidil desse pessoal aqui, ó Deixar o telefone deles aí pra quem também se interessar, ó WhatsApp, beleza, galera? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tenho feito A cada, é... De tempos em tempos, de uma vez por mês, eu passo a máquina E hoje é o dia de passar a máquina e eu deixei pra mostrar pra vocês Então, é basicamente, vamos lá, ó É isso aqui, ó Pode ver que na máquina 2, ela não abaixa muito, né, ó Mas eu vou fazer metade aqui, filmando pra vocês Pra vocês terem uma comparação de como é que fica, tá? Então, eu faço primeiro num sentido E depois aqui no outro sentido Mas olha o quanto sai de cabelo já, ó Bastante cabelo, né? Só pra vocês entenderem como é que fica essa igualada Eu acho que faz toda a diferença Enquanto ele tá se... É... Se... Tá igualando naturalmente, né, ó Deixa eu desligar aqui Olha aí como é que fica a diferença, ó Tá vendo? Aqui ele fica, né, mais... É... Irregular E aqui na máquina 2, pode ver que já fica... Já reguladinho, ó E bem mais uniforme, tá vendo? Claro que ainda vou passar mais um pouco pra alinhar Mas é só pra vocês terem essa comparação, ó Ó, aqui vocês conseguem ver bem, ó Aqui tá mais bagunçado, né? E aqui tá mais alinhadinho, tá vendo? Então é isso Fica a dica Cada um mês passa a máquina Acho que até completar uns 6 meses Pra eu deixar crescer É... E aí ver como é que vai ficar maior, né? Mas caso você também é do seu gosto Queira deixar ele já grandão Aí você já deixa crescendo, tá? É que eu gosto do cabelo um pouco mais baixinho Então eu tenho feito esse método Beleza, galera? Valeu Um grande abração E até o próximo vídeo Quando eu completar 6 meses Hum, como é que vai estar? Vocês vêm aqui no canal do Planet W Do Wesley pra vocês acompanharem Valeu, galera Tchau, tchau